Rogério começou vendendo carros há 20 anos. Em pouco tempo já tinha sua própria concessionária. Bastou um empurrão para entrar na área de locação de veículos. Um amigo meu, que foi o meu patrão na época, me convidou para ser sócio dele na locadora aqui em Goiânia. E até então eu tinha uma loja em Umas e nós montamos uma locadora aqui em Goiânia. Depois eu comprei a parte dele e montei mais Brasília, montei uma outra loja em Umas. Hoje nós temos quatro lojas, entre loja e locação, entre locação de automóvel e venda. A frota do empresário já conta com mais de 1.500 veículos. São 40 funcionários em diferentes áreas e quatro lojas. Dá para se trabalhar de várias formas, como atendimento, como lavar veículos, manutenção de veículos, trabalhar como monitor no sistema de monitoramento dessa frota. financeiro, contas a pagar, contas a receber e vendas de veículos. Jordana é uma das responsáveis em conseguir clientes. O salário mais comissão de um vendedor gira em média dos 5 mil reais. Uso muitas redes sociais, faço divulgação pelas redes sociais para captar novos clientes. E também tem os clientes que vêm até a gente, através de ligação, através das seguradoras também. Esse ano de 2018, agora, devido à política, também vai aumentar bastante o número de locação. Marcelo está na empresa há apenas 30 dias. Trocou uma concessionária pela locadora. Aqui, ele é gerente comercial de vendas. Trabalha numa extensão das locações. É algo novo, né? Na verdade, são 25 anos de concessionária, né? Estou há 30 dias aqui agora na área de locação. E, assim, é uma experiência nova, onde a gente traz aquele know-how que nós aprendemos de concessionária para nós implantarmos no mercado aqui de vendas da área da locadora. Goiás é o oitavo estado que mais emprega diretamente na área da locação de veículos. Cerca de 240 empresas operam aqui. 69% da frota é terceirizada para órgãos públicos ou empresas particulares. Os dados são da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA. A pesquisa aponta que o turismo de lazer vem em segundo lugar no estado quando o assunto é o aluguel de carros, com 17%. E o turismo de negócios vem em seguida com 14%. Rogério, que também faz parte da associação, diz que essa é uma área que só cresce. Nós vamos para cinco lojas, loja e locação de automóveis. Mais funcionários contratados, mais área aí para quem está precisando de emprego. Com certeza, esperamos. Nós já temos hoje 40 funcionários no grupo e pretendemos contratar mais 10 funcionários diretos, fora os indiretos. Porque a gente também dá serviço para muitas oficinas mecânicas, lanterna de pintura, a gente compra muita peça, pneu. Então tem muito mais empregos indiretos também. Mas para conseguir um lugar ao sol, é preciso dedicação. O mínimo que a gente espera da pessoa é que ela saiba tratar o cliente, que ela saiba se portar entre as pessoas. E o estudo de uma forma em geral, ele qualifica a pessoa. A dica que eu dou é essa, estude, estude. Que os frutos virão. Com certeza.